Rubens Barrichello dá um show na pista molhada de Spa-Francorchamps. No último minuto do treino para o Grande Prêmio da Bélgica, Rubinho venceu o duelo com o Michael Schumacher e fez o melhor tempo. Quando Rubens Barrichello ajeitou o capacete e saiu para a pista, não imaginava a revolução que iria causar na Fórmula 1. Pista molhada, saem os primeiros carros. Com 20 minutos de treino oficial, Rubinho estabelece o terceiro tempo. Mas ainda havia poucos carros na pista. Aos 30 minutos entram as equipes grandes. Williams, Ferrari e Benetton fazem valer sua força. Rubinho cai para quinto, oitavo e finalmente décimo quarto lugar. Lentamente a pista começa a secar. Faltando 10 minutos para terminar o treino, Rubens Barrichello decide correr o risco. Aconselhado pelos seus engenheiros, ele entra na pista com pneus lisos, usados para a pista seca. Schumacher e Alessi fazem o mesmo. A um minuto do fim, Schumacher tem o melhor tempo. Mas nesse momento, Rubinho está na pista. Acelera. Procura a parte seca do circuito. Voa em Spa. Quando completa a volta, a equipe comunica a Rubinho. Você é o primeiro. 331 milésimos. Mais rápido do que Schumacher, o segundo. Em quatro anos de Fórmula 1, nunca o boxe da Jordan recebeu tantas pessoas. Lá no meio, está Rubens Barrichello. Ninguém tentou colocar o pneu slick para o último momento. Então foi um pouco da sorte. O Schumacher também andou ali pneu slick, sabia? Bom, daí eu já fico mais contente. Agora eu já estou começando a acreditar. Segura! A previsão para amanhã em Spa é de tempo instável. A Rede Globo transmite o treino que define as posições de largada ao vivo a partir das 8 horas da manhã.